E depois da onda de fiscalizações em estabelecimentos da Rua Paranaguá, donos de bares reagiram. Soraya Barros, eles defendem que as ações sejam concentradas do lado de fora, é isso? Exatamente, Cid. Os donos de bares e restaurantes e também a Brasel, que é a entidade que representa essa categoria, entende que a fiscalização dentro dos estabelecimentos deve ter caráter mais orientativo. Eles consideram que há um excesso de rigor na fiscalização que está sendo realizada nos estabelecimentos nesses últimos dias que a gente vem acompanhando. E que o problema maior se concentra do lado de fora dos estabelecimentos, com as pessoas que consomem bebidas alcoólicas nas vias públicas depois do horário que é estabelecido pela lei municipal, depois das 10 horas da noite. E também em relação às ações de perturbação do sossego, como os carros e motos barulhentas. Então, eles consideram que esses são os principais problemas na Paranaguá e não o trabalho desenvolvido pelos empresários do setor. Eles também entendem que esse tipo de fiscalização mais ostensiva, principalmente nos estabelecimentos, está afugentando a clientela. A Brasel estima que tem, então, uma queda no faturamento, somente no fim de semana, de 30% a 50%. Por outro lado, eles reconhecem a importância dessa fiscalização, mas eles querem, então, que essa fiscalização seja mais focada do lado externo, nas ruas, as pessoas que estão nas ruas da Paranaguá, causando esse tipo de problema, como, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica, barulho, enfim. Vamos ouvir, então, o presidente da Brasel, Leonardo Leão, que fala a respeito dessa questão. A gente acredita que essa fiscalização foi um pouco árdua para todos, porque por mais que tenha sido, tenha tido resultados efetivos por apreensões de motos e carros, de blitz, de forma geral, todos os estabelecimentos acabam perdendo o faturamento, porque as pessoas acabam ficando um pouco coagidas de entrarem num restaurante, sabendo que está tendo blitz ao redor, sabendo que pode ser pego depois um bafômetro. Então, assim, tudo isso acaba trazendo prejuízos para um setor que já vem sofrendo há quase dois anos. Em conversa com alguns amigos empresários da Anaguá, esse tipo de blitz, que está sendo um pouco mais árdua, como eu falei anteriormente, traz um prejuízo de cerca de 30% a 40% só no final de semana. A crítica também seria em relação ao horário em que essa fiscalização é realizada nos estabelecimentos, principalmente por parte da vigilância sanitária. Eles consideram que esse tipo de fiscalização não deveria ser no horário do funcionamento dos bares, mas sim antes deles abrirem. Outra questão também colocada em relação à fiscalização é que, na visão dos proprietários de bares e restaurantes, falta clareza na legislação do município, que muitas vezes é conflitante. Um exemplo que eles citaram é em relação à SEMA, que, segundo eles, teria autorização dentro da legislação, dentro das leis colocadas pela SEMA, de que poderia ter som ambiente, música ao vivo, a partir das 11 horas da noite nos estabelecimentos, desde que não ultrapassasse os limites em decibéis que são estabelecidos pela legislação, mas que, por outro lado, a Secretaria da Fazenda diz que é necessário ter alvará para poder, por exemplo, ter apresentação musical dentro desses estabelecimentos. A gente conversou com um proprietário do bar, da Rua Paranaguá, e ele comentou que, dentro de uma semana, ele foi visitado três vezes por agentes de fiscalização. E ele calcula que, nos últimos 15 dias, teve uma perda de 70% do faturamento. Vamos ouvir. Olha, eu, como proprietário de um estabelecimento aqui na rua, a gente concorda com a fiscalização, realmente. Acabou espantando os clientes que não consomem nos bares. São os clientes que acabam fazendo arruaça. Nesses últimos 15 dias da fiscalização aqui na rua, eu tive uma queda de 70% do meu faturamento. E eu sofri três fiscalizações nesses 15 dias. Os fiscais entraram, olharam, constataram. Como não havia nada de regular, acabaram prosseguindo com outras fiscalizações. Mas a gente fica um pouquinho assim, pelo jeito que foi feito. Igual a blitz intensa na rua, a gente acredita que, para espantar esses maus frequentadores, apenas uma viatura e policiais ou a própria guarda patrulhando a rua a pé já seria o suficiente. Bom, a gente ouviu, então, os empresários se manifestando em relação à fiscalização que tem sido realizada na rua Paranaguá depois da reclamação de moradores, em relação à perturbação de sossego, principalmente. Lembrando que na reunião que foi realizada ontem na Prefeitura, o secretário de Defesa Social, o coronel Pedro Ramos, falou que as ações integradas de fiscalização e também as fiscalizações que serão realizadas especificamente pela Guarda Municipal vão continuar. E que, inclusive, essas ações de fiscalização têm sido divulgadas previamente pelo Poder Público, CID.